E a delícia, ela tá de barquinha de fita, ela não se dá minha cabeça, dá conversar ela é pinta, pinta novinha delícia, ela tá de barquinha de fita. E a delícia, ela tá de barquinha de fita. E a delícia, ela tá de barquinha de fita. E a delícia, ela tá de barquinha de fita. E a delícia, ela tá de barquinha de fita. E a delícia, ela tá de barquinha de fita. E a delícia, ela tá de barquinha de fita. E a delícia, ela tá de barquinha de fita. E a delícia, ela tá de barquinha de fita. Ela tá de barquinha de fita, ela não se dá minha cabeça, dá conversar ela é pinta, pinta novinha delícia, ela tá de barquinha de fita. Nas horas de lazer, o que que a Adriana Lima gosta de fazer? A Adriana Lima! Ela tá de marquinha E tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não suja a minha cabeça E tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não suja a minha cabeça E tá na vinha delícia E tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não suja a minha cabeça E tá na vinha delícia E tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não suja a minha cabeça Tá na vinha delícia A patrocina a putaria, não deixa a fã Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Essa novinha tem que ir embora, ela tá com a fã A patrocina O que é isso, Gary? Ela sobe na moto da mãe empinadinha Jogando cabelo, ela toda lindinha de short Eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha E tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não se dá minha cabeça Da cabeçada ela é pinta E tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não se dá minha cabeça E tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita E tá na vinha delícia Ela não se dá minha cabeça Da cabeçada ela é pinta E tá na vinha delícia Só não pode abusar do meu maluco Só não pode abusar do meu maluco Eu vou te dar o novo selecioneiro. Eu vou te dar o novo selecioneiro. Eu vou te dar o novo selecioneiro. Ela sobe na moto da mãe pinadinha. Jogando cabelo, ela toda lindinha de short. Eu porto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha. E tá na vinha delícia. Ela tá de marquinha de fita. Ela sofre na minha cabeça. Cada vez faz ela é perda. Pensa na vinha delícia. Ela tá de marquinha. CJCK. É o brabo da putaria. É o brabo da putaria. É o brabo da putaria. Jogando cabelo, ela toda lindinha de short Eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita navinha, delícia Ela tá de marquinha de fita Ela nota da minha cabeça Da cabeçada lembrinha Eita navinha, delícia Ela tá de marquinha de fita Na tua bruxete Hoje eu vou botar Na tua bruxete Tudo na tua bruxete Hoje eu vou botar Na tua bruxete Eita navinha, delícia Ela tá de marquinha de fita Ela nota da minha cabeça Da nossa bruxete Eita navinha, delícia Ela tá de marquinha de fita Ela nota da minha cabeça Da cabeçada lembrinha A patrocina a putaria Não deixa fora Só não pode abusar Do meu malão Só não pode abusar Do meu malão Só não pode abusar Do meu malão Tem que ser trabalho lindo Pra ficar legal Eita navinha, delícia Ela tá de marquinha de fita Ela tá de marquinha de fita Ela nota da minha cabeça Ela nota da minha cabeça Ela nota da minha cabeça Ela tá de marquinha de fita Ela nota da minha cabeça Ela nota da minha cabeça Ela nota da minha cabeça Então dá pra se ver Só não pode abusar Só não pode abusar Do meu malão Só não pode abusar Só não pode abusar Do meu malão Tem que ser trabalho lindo Pra ficar legal Ela nota da minha cabeça 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 Papacocina a putaria Não deixa fora Só não pode abusar O meu amorte Só não pode abusar Pensa ela dança da minha cabeça Da cabeçada e ela é fita Pensa a nozinha de rir Essa ela ta de maquinha de fita Ela dança da minha cabeça Dala cabeçada e ela é feita Pensa a nozinha de rir Essa ela dança da minha cabeça Da cabeçada e ela é feita Papagocina a putaria, não deixa fã Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Papinha, pinta novinha de linda Ela bate patinha de fita Ela é pra um salinho da cabeça Tá com as vagas de fita Pinta novinha de linda Ela bate patinha de fita Ela é nossa da de fita